Oi gente, bom dia né, bom dia, aí pra vocês já deve ser, pra vocês aí já é boa tarde né Estava querendo falar um pouco aqui sobre o contrabaixo, sobre as aulas do professor André, André Sarmonho né É, gostaria de dizer pra vocês assim que eu tô aqui nos Estados Unidos e resolvi aprender um pouco mais assim, aprender no contrabaixo Apesar que eu não tenho muito tempo, às vezes a gente tira, tenta tirar um pouco o tempo né, mas a vida aqui é muito corrida E, queria dizer que, pra mim foi bom, eu conheci ele pela internet, entrei aqui no, vai ser ver vídeos assim no Youtube e vi ele lá no Youtube E aí mandei uma mensagem pra ele, conversei com ele, e, como se diz, aí você tá aí, você vai pensar, o cara tá nos Estados Unidos e vem comprar no Brasil Eu sou brasileiro, sou brasileiro, então a minha oportunidade eu tenho que dar ela pra outro brasileiro, né Posso ir ali na loja, pertinho da minha casa tem, coisa de música e tal, mas eu poderia comprar aqui Mas eu sou brasileiro, eu tenho que dar oportunidade pra brasileiro Não quero dizer, ah, você tá nos Estados Unidos, é, mas eu sou brasileiro, entendeu E o que tá faltando no Brasil é isso, é a pessoa dar oportunidade pro brasileiro Você, a pessoa quer comprar tudo de outro país e quer que o país dele melhora É a mesma coisa, na sua casa tá vendendo as coisas, você compra do outro, do vizinho, mas não compra dentro da sua casa Aí você tá dando oportunidade pra outro de fora e dentro da sua casa tá ficando sem, né Eu, esse é o meu ponto de vista Mas, então eu entrei online, conheci ele aí É, mandei o dinheiro pra ele Ele mandou pra mim o Mandou pra mim Belezinha aqui o Os DVDs E recebi os DVDs Ele entra no Entrava no Skype, na época tem o Skype Você pode ir lá e te dar informação no Skype Ou eles tem câmera, né, no Facebook No WhatsApp, qualquer lugar que você entrar aí tem câmera Ele entra, te dá as dicas que você precisar O bom do DVD é que a pessoa vai nas aulas E, às vezes, ele tá lá na sala e ele tem vergonha de perguntar duas, três vezes Às vezes, ele tem vergonha de perguntar até uma vez, né É, em casa ele pode chegar, colocar o DVD E ele tá na dúvida, ele pode voltar 10, 20, 30, o tanto de vez que ele quiser Que não há problema Ele não precisa ter vergonha, ele tá só ir ali Praticando ali, ele volta Conta ele entender aquilo E depois ele entra online, pode tirar dúvidas, né Online também, você pode ligar pra ele lá na mensagem aí Perguntar 500 vezes, né Tá na mensagem mesmo, tá te vendo Porque tem gente que tem essa vergonha Outras pessoas Outra coisa é tempo Às vezes você não tem aquele tempo De chegar em casa E toma um bom e você já desanimou Ou você quer ir na aula Mostrar aquela preguiça, aquele desânimo Você tá em casa ali, tá Toma um bom e tá meio desanimado Você tá com o DVD, meu Você senta lá, liga lá Como se você estivesse vendo um filme, entendeu Alguma coisa Começa a ver e praticar um pouquinho e tal Vai vendo Ali no DVD tem muita coisa Tem... Vem falando sobre... Escala maior, escala menor Escala pentatônica maior, menor Escala blue Modos grego Eu pensava que grego era essa Porque os idiomas gregos Quando a gente não entende nada O que o outro tá falando Igual o meu português, né Que é nada bom, né Aí o que tá falando é grego pra mim Pô Na música também tem isso Modos gregos E... Como montar acordes E vai... E vai... Interessante que não serve só pro contrabaixo Quando você passa a entender Você vê que serve pra teclado Pra violão Pra guitarra Os treinamentos É... Pra mim foi ótimo Porque eu gosto de tocar um violãozinho também, né E tal Então quando eu comecei a ver os DVDs dele Aquela coisa Eu aprendi muito mais coisa no violão Aquilo pra mim Deu uma clareada assim no violão Que eu falei Ah... Legal Então serve pra Todos esses tipos de coisas assim De outros instrumentos Ajuda... Você passa a entender Tirar de ouvido Você passa a entender É... Quando a pessoa tá tocando Você olha assim É... Mais ou menos Já tá a noção De... Em que tipo de tonalidade Tá tocando Não darei pra falar tudo aqui É muita coisa que tem nos DVDs Tenho certeza que se você Pegar aí com ele Você vai gostar muito Compre os DVDs dele Conversa com ele É honesto É uma pessoa que vai te mandar Certinho E... Se você concluir as aulas Direitinho Ele ainda te dá um certificado Depois Que pra mim Eu acho muito legal Quando uma pessoa Te dá um certificado É como você Você tá aí Querendo tirar uma carteira de carro, né Você chega lá e tal Quando você passa Você vem naquela alegria, né É... Passei Você chegou na escola Estudou Passou Ganhou lá seu certificado Você vem feliz Assim é o instrumento de música Qualquer outra coisa Que você fazer Que te dá um certificado É sinal de que você concluiu Que você conseguiu E aquilo te dá uma alegria maior Uma motivação maior Pra você seguir em frente Então É isso aí Você... Né... Fica na paz Com Deus Fé em Deus É... Eu falei que tem um bom dia aí, né Só pra mostrar aqui Tem um certificado que vem Né... Também Que ele manda pra gente Você fazendo aí Pegando o seu Você vê que É mais legal Quando tem um certificado Mas é isso aí Pronto Tenham um bom dia E muito obrigado Tchau 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 Tchau